Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, vamos para mais um joguinho aqui, mais um jogo que a gente vai experimentar pessoal E dessa vez o jogo é o Hide in the Backrooms Vamos lá, primeira vez jogando, não sei como é que funciona Eu sei que aqui pareceu nível 1 e tem aqui a opção de esconder aqui ou procurar Agora eu não sei qual que eu escolho, vamos esconder aqui né, vamos na primeira opção aqui Geralmente a gente escolhe a primeira opção, vamos ver o que tem aqui e tal Aqui para começar com poder, você assiste uma propaganda para começar com poder aqui né, vamos ver Beleza, vamos lá Então aqui a gente tem que esconder, no caso a gente tem que correr atrás né Olha só Não, não, não Ah, ele tem uma seta aqui, cara. Ixi. Bom. Já descobrimos alguma coisa aqui, né? Já descobrimos alguma coisa. Vamos ver agora se a gente consegue dar continuidade aqui, então. Beleza, vamos lá. Como vocês viram aí o jogo. Normal, né, se joguinhos aí rodarem algumas propagandas, né? Então, desde que não incomode muito, até a gente... Eita. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem algumas... Enter the room, tal, tal, tal. A gente tem algumas tarefas, algumas missões que a gente tem que cumprir, né? Opa. Ó, beleza. Passei de nível aqui, vamos ver. Deixa eu ver... Não, aqui é pra... Conseguir algum bônus ou algo do tipo. É, cada missão vai ter um... Vou dar um anúncio aqui, né? Bom, aqui... Será que ele desbloqueou já o nível? Deixa eu ver aqui. É, ele desbloqueou aqui. Ele tem aqui uma chave, tá? Será que agora eu tenho aqui? Porque ele tem duas opções, né? Eu disse... De esconder aqui... Deixa eu ir agora no SIC agora pra ver. Vamos ver aqui. Como é que ele vai ali? Bom, agora eu sou um monstro, no caso. Tá. Aí, é, já peguei uma aqui, vamos ver. Peguei outro. Rapaz, eu tô muito esperto, hein? Olha, passei de nível. Ali tá dizendo que eu passei de nível. Vamos ver aqui. Peguei mais um. Vamos ver aqui. Vai rodar um anúncio agora, certeza. Vamos ver. Beleza. Eu desativei o Wi-Fi aqui pra ver se ele dá uma acessada um pouco. Tá muito anúncio aqui de começo. Bom, olha, ele parece completo aqui, ó. Se eu passar tanto na opção fugir, nem quanto na opção procurar. Então, já estamos aqui no nível 2. Primeiro, vamos no Hide, né? Que é, no caso, esconder. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tá, primeira coisa aqui. Vamos lá. 50 metros. Bom, ele tem aqui, tá indicando... Ah, tá, ele tá indicando aqui uma porta, beleza? Ah, essa foi fácil, hein? Beleza, agora a gente vai no... É, parece que os anúncios agora deram uma acessada aqui. Depois que eu desativei o Wi-Fi. E agora a gente vai na... Beleza, gente. É o monstro agora. Vamos lá. Eita, vamos, monstrinho. Vamos. Caminha aí, louco velho. Vamos ver aqui. Encontro um maluco aqui. Ah lá, vem vindo. Vem vindo. Vem aqui, garoto. Vem. Oh, esse aqui também bancou o bestão, hein? Veio direto na minha direção aqui. Ih, rapaz. Vem cá, que eu quero o seu couro. Vamos lá, mais um aqui, ó. Já era. Ah, esse aqui bancou o esperto. Esse aqui voltou. Vamos lá, vem aqui, vem. Vem cá com o papai, vem. Eita, nós. Bom, passei então, né? Vamos lá. Ó, já ia rodar um anúncio. Sorte que eu disse que você veio o Wi-Fi aqui. Nível 3 agora. Vamos lá. Vamos de hide por enquanto. Deixa eu sair correndo também, né? Vamos ver que lugar que a gente tem aqui. A seta tá indicando pra cá. Ixi, rapaz. Olha lá. Esse aqui é o primeiro. Entrar na porta. Bom, já passamos. Beleza, agora vamos... Do vilão, né? Vamos lá. Aqui, ó. Tem um aqui já. Dois, na verdade, né? Já foram os dois de embrulho, hein? Deixa eu ver que esse buraco... Ah, ele sai aqui na outra parte aqui. Ali. Já passou. Ah, ele tem uma flecha indicando aqui, né? Ah, moleque. É divertido. O problema do jogo são os anúncios, né? Mas até que a gente conseguiu resolver aqui desativando o Wi-Fi. Vamos lá de Siki agora, né? Vamos lá. Não, obrigado. Ah, não, cara. Eu entrei errado. Será que eu não entrei de novo no mesmo nível? Agora vamos passar. Já estamos aqui mesmo. Já era. Vamos ver aqui. Cadê? Cadê? Vem cá, garotinho. Cadê você? Ah, você tá aí, é? Vem cá com o papai. Não, obrigado. Vamos ver agora aqui. Deixa eu ver. Beleza. Ah, agora a gente que vai ir de hide agora, né? Agora a gente vai correr. Vamos sair daqui. Vamos. Pernas pra quem tem. Parece que o monstro, ele corre mais que os... Ih, rapaz. Fui. Dessa vez não deu, hein? Vamos lá. De novo. Cadê a flecha? Será que era ali? Ah, não. Era ali, cara. Acho que era esse aqui. Vamos ver. Cadê a flecha? Ih, rapaz. Oi, isso tá ficando difícil, hein? Tá louco? O que tá acontecendo? Vai de novo. Aí ele só aparece a... A setinha ali quando... Lá, entra na sala agora. Cadê a sala? Ah, tá aqui. Já consegui. Bom, vamos de hide de novo. Vamos lá. Arquivo? Chegando perto. Vamos ver. Ali. Peguei a chave. Ah, acho que agora é... É a... A portinha lá, né? É pra cá. Uh, tá voltando. Acho que eu... Fui do lado do poço. Vamos ver se não é pra cá. Ah, é aqui mesmo. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Beleza. Não, obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Agora a gente vai... Desique. Procurar. Vamos lá. Pegá-los agora. Ih, já pegamos um aqui, ó. Quer ver? Já era. Mais um aqui. Dois, né? Três. Ui, xiii. Ser o monstro é mais fácil que ser os... Os fugitivos. Vamos lá. Nível cinco. É. É, desse capítulo aqui já passamos todos. Olha só. Vamos agora para o capítulo dois. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, né? Ah, eu preciso de cinco chaves pra desbloquear. Eu tenho aqui dez chaves. Ah, então vai dar certo. Aquaparks. Ah, moleque, velho. Agora, novo cenário aqui. Eita, nós. Vamos lá. Vamos aqui primeiro de raid, né? Vamos lá. Vamos sair correndo. É, divertidinho o joguinho, até. Porque ele tá... Onde será que a gente tem aqui? Consertar alguma coisa da... Aqui, ó. Bom, passamos. Só que agora a gente tem que entrar na porta, né? No caso. Ih, rapaz. Tá perto. Que bagulho aqui, louco, ué? Ai, ai. Distanciou um pouco, vamos ver. Cadê, 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 cadê? Aê. Aê. Ó, musiquinha bem. Vamos lá. Agora a gente vai procurar. Vamos aqui já? É, agora tá correndo mais que nós aqui, né? Parou. Já era, filho. Fique paradão, senão... Não fique parado, senão... A gente pega. Mais uma aqui. Cadê? Finalizamos, então. Então... Esta fase. E agora a gente vai pro outro, agora. Vamos de raid, né? Sai correndo primeiro, né? Ai, aqui. Ixi, apai. Correr pra lá, porque se ele tá correndo pra lá, é porque... Já se tá sendo perseguido. Ali. Entrar na porta... Aqui, já achamos. Esse foi fácil. Bem fácil esse aí. Bem fácil, inclusive. Vamos lá agora procurar. Agora a gente é um monstro, né? Vamos. Vamos. Já era um. Cadê, 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 cadê? Tô sem orientação agora aqui. Deixa eu seguir aqui pra ver. Já era. É, agora tô sem orientação. Opa, achei. Já passamos também. Agora mostrou ali a flecha. Ali. A Vilma. Vem cá, Vilma. Morra, Vilma. Vamos ver aqui. Primeiro de Raiden. Depois a gente vai... Vamos fugir. Pro outro lugar, baby. Cadê? Tá atrás, mano. Tá atrás. Aí, aí. Fechar o portal. Aqui. Ah, aqui. Então, eu vou agora. Girar a válvula. Tá aqui. Tá aqui. Ah, acabou o tempo, rapaz. Vamos lá. Vamos de novo. Vamos ver. Tem dois agora, hein? Dois objetivos. Aqui, aqui. Aqui. Opa, agora a gente consegue, hein? Ixi, rapaz. Oxi. Bem na hora que eu vou entrar na porta, maluco. Você tá doido? Ui. Pai do céu. Não me viu na frente, rapaz. Na frente. Quer dizer, ele na minha frente, gente. Um pouco atrás. Oxi. Nossa. Saí de cara com ele. Já você tá doido. E o pior é que eu nem quis entrar lá naquele lugar lá. Nem quis entrar lá. Entrou sem querer. Vamos lá. Será que eu já achei uma coisa que era pra eu fazer aqui já? Outra aqui. Fechar o cadeado. Agora entrar na... Aí, aí, aí. Vai pra lá coisa aqui. Bem que não. Aqui. Agora passei. Ah, moleque, velho. Agora a gente vai se esconder. Não. Agora a gente vai procurar, na verdade. Vamos ver. Vamos lá. Vem aqui, meninos. Onde vocês estão? Ah, você está aí. Vem cá, então. Vai pra lá, maluquinho. Vem cá. Vem com o papai. Vem. Venha. Uh. Mais um babanha. Objetivo completado com sucesso. Vamos lá. Nível 4 agora. Esconder. Vamos lá. É agora o dia da caça. Tudo dia do caçador, né? Agora é nós que estamos aqui. Opa, está aqui. Só que é pra cá. Cadê? Cadê que tem a flechinha? Ixi, rapaz. Ui. Cadê a flechinha? Cadê a flechinha? Cadê, 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 cadê? Ixi, está acabando o tempo. Está acabando o tempo. Está acabando o tempo. Não é, acabou. Vamos lá, de novo. Cadê, cadê, cadê? A gente pode perder muito tempo, né? Parece que é pra cá. Vamos ver aqui. Ué, como é que não, louco? Ah, está aqui. Beleza. Beleza. Que deu trabalho na primeira, na segunda foi mais fácil. Agora é de sic, né? Agora a gente é o monstro. Vamos lá. Ser monstro é mais emocionante. Já vi um entrando aqui. Vamos ver. Já era um. Opa, mais um aqui. Outro. Ah, tá. Apareceu aqui. Sumiu. Ixi, eu não vou conseguir pegar, hein? Cadê? Ah, não é? Passei. Achei que eu não ia passar. Faltou um, parece, no caso. Agora vamos lá. Esconder. Pegar o pato. Beleza, peguei o pato. Ué, não pegou, não? Ah, tá. Poxa, demorei demais aqui, cara. Não sei não se eu não vou. Eu estou achando aqui. Entrar agora na sala, vamos ver. Está perto, acho que vai dar ainda. Bem na cola minha ali, mas consegui ainda. Bem na cola aqui, level 5. Agora, vamos procurar. Agora, somos de Monster. De Monster. E já, um aqui. Uh, esse marcou toco, hein? Dessa vez, passamos todos. Aniquilamos todo mundo. Bom, pessoal. Então, capítulo 2 já completado com sucesso. Agora a gente vai para o terceiro, mas vamos ficando por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Passamos aí dos 25 minutos, já na 26 minutos, quase 27 minutos. Lembrando que se você gostou dessa série aqui, se você quer uma série, na verdade, se você quer continuação, escreva aí nos comentários. Quero continuação para a gente fazer a parte 2, tá? Geralmente, quando o pessoal gosta, a gente faz a parte 2, a parte 3 e assim sucessivamente. Então, se você gostou, já deixa aquele likezão aí, né? Escreva aí nos comentários, quero a parte 2, para a gente fazer a parte 2 para vocês, né? Caso vocês tenham gostado, beleza? Se inscreva no canal, se caiu aqui de paraquedas. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Beijo do Neo.